Bom dia, a Opinião Minas de hoje destaca dois temas que prometem movimentar a semana na capital. De um lado, o turismo de negócios promovido pelo início da 29ª Unilar, a feira de móveis e utilidades, que este ano está de volta ao Minas Centro. E do outro lado tem o primeiro Congresso Nacional de Direito Sindical. Se você não sabe muito bem qual o papel do seu sindicato, vai aprender agora com o presidente da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB, Bruno Reis de Figueiredo, o nosso convidado hoje. Bem-vindo à Opinião Minas. Bom dia, Bruno. Bom dia, Ana. Então, vamos explicar aí o que é o direito sindical e como é que ele atua. O direito sindical, ele abrange principalmente o direito coletivo do trabalho, onde tem essa função de enimir os conflitos entre capital e trabalho, entre empregador e empregado, só que de uma forma mais ampla, ou seja, coletiva, que inclusive veio principalmente com avanços após a Constituição Federal de 1988, com a liberdade sindical, e consequentemente com isso nós ganhamos maior amplitude nas representatividades, como por exemplo, nas ações coletivas de trabalho, onde os sindicatos podem entrar com uma ação para toda uma categoria, ao invés de entrar com uma ação para um empregado, pleiteando aquele direito, ele pode entrar para mil empregados naquela empresa, dentro de uma ação só, e saindo daquele direito, sai para todos eles. Então, realmente, esse avanço do direito coletivo do trabalho é muito importante para todas as categorias profissionais do Brasil, e que consequentemente também consegue dar uma maior tranquilidade junto ao judiciário, ou seja, se nós tivermos mais ações coletivas dirimindo vários problemas, nós vamos ter aí menos ações, menos, não só, nós vamos ter milhares de ações a menos, e resolvendo os mesmos problemas de forma mais séria e rápida. Porque antes da Constituição, assim, uma pessoa se achava prejudicada de alguma forma, e aí entrava com um projeto para ela. E às vezes tinha na empresa outros casos iguais, e aí tinha que entrar um por um, antigamente era assim que funcionava. Isso, isso mesmo. Nós tivemos aí, no início dos anos 90, um avanço extraordinário nesse sentido, que são as ações coletivas por substituição processual. Ou seja, o sindicato, ele pode entrar com uma ação para toda aquela categoria, sem a necessidade de uma procuração específica daquele profissional. Então, ele entrando com aquela ação, ele, digamos que dentro de uma empresa com 3 mil empregados, ele pleiteia ali direitos de hora extra, adicional noturno, ele pode ali entrar com uma ação para esses 3 mil funcionários, obter uma decisão para todos eles em um único processo. Esse primeiro Congresso Nacional, qual que é o tema dele? O que vocês vão discutir lá? O tema específico desse Congresso é o Estado Democrático de Direito e o Direito Sindical Contemporâneo. Nós teremos 37 palestrantes de todo o Brasil, com vários ministros. A abertura do evento vai ser feita pelo presidente da UAB Federal, Ufika Valcante, com uma palestra magna. Teremos palestras do ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, ministro do TST, Delaide, ministro Augusto César do TST também, desembargador do TRT de Minas, Sebastião Geral de Oliveira, inúmeros advogados de renome nacional também. Nós temos palestrantes de mais de 12 estados do país aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nessa semana. Não obstante ser um Congresso Nacional, ele vai ocorrer aqui na nossa Belo Horizonte. Pois é, e Belo Horizonte também foi a primeira que teve uma comissão sindical, né, de direito sindical. Por quê? Houve uma demanda? Por que surgiu isso aqui? É, nós, como sempre, Minas Gerais sempre é pioneira, né, sempre quebrando aí paradigmas. E como ocorreu há 15 anos atrás, com a primeira OAB Jovem, no caso, do Brasil, que ocorreu em Minas Gerais, na época, o presidente Raimundinho convidou o presidente, o doutor Luiz Cláudio ser o primeiro presidente da OAB Jovem, hoje o presidente Luiz Cláudio, que era da OAB Jovem, hoje é o presidente da OAB Mineira, por exemplo. Então, da comissão sindical, ocorreu esse mesmo pioneirismo. Foi o primeiro de Minas Gerais, primeiro do Brasil, né, foi em Minas Gerais, depois já foi criado no Ceará, o salvo engano já está sendo criado em outros lugares, e esse ano agora conseguimos a criação dessa comissão também a nível nacional na OAB Federal, pelo presidente Afirca Valcante. E o que isso pode ajudar? O que isso tem ajudado? Sem dúvida, no avanço, primeiramente, porque o que deve se avançar é nos direitos. No caso aí, é uma comissão onde se representam os advogados da área que atuam, no caso, nesse direito sindical. Hoje, nós temos só em Minas Gerais mais de 2 mil sindicatos, no Brasil, salvo engano, mais de 20 mil sindicatos. Então, quer dizer, nós temos advogados trabalhando, atuando dentro dessa área com bastante ênfase. Nós precisamos avançar nas conquistas jurídicas mesmo. E para isso é só realmente com discussões como teremos nesse congresso extraordinário, onde teremos aí temas de bastante expressão que devem ser discutidos, que são discutidos já em livros, que são discutidos já dentro dos tribunais do nosso país, seja nos tribunais regionais de todos os estados, seja no TST em Brasília, no próprio STF, em algumas ações. Mas nós precisamos discutir também esses temas dentro desses congressos para que possam avançar, tendo em vista principalmente que nele estará grandes nomes aí, grandes juristas do Brasil da área. Nesse segmento do direito sindical, o que seria hoje um desafio para toda a classe de advogados que trabalham nessa área? Fala-se muito na reforma sindical, por exemplo. Então, quer dizer, é um tema que é bastante interessante e essa reforma sindical, por exemplo, ela pode vir a ocorrer dentro do Congresso Nacional, ou seja, através de lei. E muitas vezes quem trabalha essas leis não tem um grande conhecimento jurídico sobre os temas dentro do Congresso Nacional. Então, com essa criação, inclusive, da Comissão Nacional de Direito Sindical lá na UAB Federal, sem dúvida a UAB pode estar atuando, pode estar auxiliando, inclusive, nessa criação de leis, nesses avanços dessa possível reforma sindical que se é falada. Então, é uma busca por uma maior tecnicidade, uma maior especialidade, um maior avanço realmente nesses temas todos aí do direito coletivo do trabalho, do direito sindical. Agora, muita gente, às vezes, tem alguns pontos polêmicos até entre a sociedade que, às vezes, não entende muito. Por exemplo, contribuição sindical. Qual que é a importância disso? Para que serve isso? A contribuição sindical, ela é aquela que ocorre no mês de março, né? E se recolhe em abril, ela é compulsória, ela é obrigatória e um dos temas aí serem discutidos nessa reforma sindical é a manutenção ou não dessa contribuição sindical. Ela, em primeiro momento, ela se destina para a manutenção dos sindicatos. E no caso específico dessas ações coletivas, por exemplo, como eu já disse, nesse caso, por exemplo, quando se consegue um direito para um, consegue para todos, inclusive, independente deles serem sindicalizados ou não, ou seja, para todos os representados. Entretanto, então, nesse caso, essa contribuição seria mais para poder manter este sistema confederativo, sistema sindical. Tem pessoas que trabalham ali para movimentar essas questões, esses direitos, esses deveres, talvez, de cada segmento que tem o seu sindicato. Agora, eu queria explicar para a gente também outra coisa com relação ao direito de greve. A gente vê, às vezes, greves de várias categorias e, às vezes, multas, altíssimas, se não parar na mesma hora com a greve, vindo do lado supremo, coisas do tipo. Como é que funciona o direito de greve? Pode ou não pode ter greve, afinal de contas? Com a nossa Constituição Federal de 28 veio também essa liberdade, no caso, esse direito, no caso, constitucional de greve, onde ele deve ser respeitado e deve ocorrer. Entretanto, todas as greves, no caso, têm seus limites e suas limitações legais e que essas devem ser cumpridas dentro de cada movimento social, de cada movimento grevista que ocorrer. Ela deve ser respeitada sob pena de se tornar ilegal e, consequentemente, ocorrer até multas e ela se findar. Então, no caso, as greves, elas são realmente legais, não há dúvida. Foi um direito que foi adquirido aí por toda a sociedade, porque realmente é um movimento social que deve ser respeitado. Entretanto, também, não há dúvida, deve ter as suas limitações. Agora, com relação à terceirização dentro das empresas, isso é legal? E como é que o sindicato vai trabalhar com isso, com um grupo terceirizado? Como é que funciona isso? Interessante, porque a terceirização, no caso, hoje é uma realidade e ela também já ocorre em várias áreas, em várias categorias, só que também ela tem que respeitar os limites da lei. Ou seja, ela deve atuar dentro das empresas, nas suas áreas meio, ou seja, não na finalidade, não na área fim daquela empresa. Então, quando você tem uma empresa onde a finalidade daquela empresa seja, por exemplo, o jornalismo, seja a atividade fim, não pode ser terceirizada, mas somente a atividade meio, que acontece muitas vezes na área de aceio e conservação, as pessoas que atuam mais dentro das empresas nessa parte meio. Mas, sem dúvida, ocorrem muitas vezes uma ilegalidade dentro dessa terceirização. E isso é o ponto-chave, quer dizer, o abuso desse direito. E aí, sem dúvida, deve ser reprimido, sem dúvida, deve ser reavaliado para que não ocorra esse desvirtuamento dessa terceirização. e esse tema, sem dúvida, também, ele está aí patente e a gente deve estar discutindo ele bastante no nosso congresso, com o palestrante, inclusive o doutor Estevão Malê, um dos grandes juristas aí da área. Agora, com relação a uma empresa que tem o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, isso ajuda, dá um equilíbrio nessa negociação? Não há dúvida, deve-se ter, sem dúvida, todas as categorias, o seu sindicato patronal e o sindicato profissional, para que se possa buscar avançar, dirimir os problemas daquela categoria de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa, para que os empregados, no caso, recebam ali os seus direitos, recebam os seus reajustes salariais, as suas cláusulas sociais avancem e, consequentemente, trabalhem bem também o que, no caso, o sindicato patronal também vai lutar para que tenha essa, ocorrendo esse acordo, ocorrendo essa harmonização dos direitos, quer dizer, o capital, no caso, também tenha uma tranquilidade para que seus empregados trabalhem tranquilos, satisfeitos, felizes e que eles possam estar cumprindo também a legislação vigente. Você acha que os sindicatos hoje poderiam ser mais atuantes? Uma dúvida... Talvez uma... Ah, claro, claro, claro. Não há dúvida que nós temos hoje, no Brasil, sindicatos que realmente atuam, são atuantes, que realmente buscam fazer o seu papel e temos sindicatos que estão à margem, que estão sem fazer o que deveriam ser feitos. Não há dúvida nenhuma disso, que deve-se buscar também um fortalecimento das categorias e isso é, sem dúvida, fortalecimento através dos sindicatos, que sejam sindicatos sérios, sejam sindicatos corretos, éticos e que busquem realmente, dentro de um departamento jurídico forte, avançar nos pleitos e nos direitos dos seus representados, seja ele de empregado, seja ele patronal. Ok, então, Bruno, muito obrigada pela participação, sucesso aí no Congresso, viu? E aí, gostou do tema, quer saber mais? Ainda dá tempo de participar. As inscrições podem ser feitas até amanhã, dia 27, ou até quando tiver vaga, viu, gente? Pelo site www.oabmg.org.br, você não saia daí. No próximo bloco, vamos falar de novidades na decoração, turismo de negócios, diversão, vamos falar de Unilar 2012. Aproveita para curtir a nossa página no Facebook e concorrer a prêmios, hein? A gente volta já. A gente volta já.